Uma guerra entre facções criminosas, aterrorizam o interior do estado, isso vem se espalhando em todo o Brasil. Eu vou agora até o município de Cárceres, é isso mesmo Marcelo, é até Cárceres, né? Ao vivo, direto de Cárceres, pedindo passagem, um dos melhores repórteres do Brasil, um dos melhores repórteres de Mato Grosso, assim como o meu querido Arthur, assim como todo o time do programa Olho Vivo na cidade, é o meu querido Giovanni Júnior. Coloca o Didio aqui na tela, coloca o Didio aqui no telão. Giovanni, essa guerra entre facções, a Incárceres, aonde você está nesse instante, essa guerra tem aterrorizado os moradores dessa cidade maravilhosa. E isso é inaceitável, os vagabundos não podem achar que eles vão vencer o bem. O bem tem que vencer o mal diariamente. Me fala aí sobre essa guerra entre facções criminosas. Pois não, meu querido Giovanni Júnior. Giovanni, pedindo passagem, passa do meio-dia a meio-dia e um. Boa tarde, Didio! Boa tarde, Ferraz. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos no município de Cárceres, aproximadamente a mais de 200 quilômetros de Cuiabá, aonde uma situação também sendo monitorada pela nossa equipe de reportagem de casos isolados. Primeiramente, na última segunda-feira, sete pessoas foram baleadas no bairro Coab Velha, aonde haveria um culto, o ponto evangélico, aonde esse ponto evangélico é também uma boca de fumo. Provavelmente, os evangélicos foram lá para poder tentar converter e salvar almas, só que não saberiam eles que ali seria atacado pela facção rival. Sete pessoas foram baleadas entre crianças, mulheres e homens, e a partir dali, a polícia vem se estreitando, vem investigando, monitorando e mapeando as situações. Agora, durante o final de semana, um soldado do Exército Brasileiro, ele foi morto aqui em Cárceres. É um caso isolado. Não podemos afirmar que tem algo a ver com facção, porque se trata de um soldado e quem tem que dar resposta sobre isso é a Força Oficial da Nação, que é o Exército Brasileiro. Depois disso, áudios estão sendo repercutidos, aonde uma guerra está instalada para poder pegar território e o tráfico de drogas, como é fronteira e passa por aqui. E nas mediações, a droga que vem da Bolívia não pode passar de forma terrestre. Não vem através de carro nem de caminhões. Aqueles que estão trazendo drogas podem ser executados pela facção rival. Se trata do PCC e Comando Vermelho. Não vou esconder aqui as siglas, porque isso tem que ser falado e aberto para o público. Senhor Secretário de Segurança Pública, senhor Diretor da Polícia Judiciária Civil, que está aí à frente das informações, o senhor possa colocar o seu colete à prova de balas e possa participar de uma ação conjunta nesse município, aonde pessoas do bem podem pagar por isso. Vídeos também viralizaram, aonde é informado que esses vídeos nada têm a ver com a situação de Cárceres. Apenas os áudios que serão repercutidos, que terão sua veracidade. A gente vai acompanhar um dos áudios, aonde o faccionado, que é liderança na região de Cárceres, acaba passando o recado para todos os seus adeptos, integrantes e partizantes, ou que fazem parte dessa facção criminosa. Acompanhe. Agora esse salve aqui a população, posso estar ouvindo esse áudio também, que sabe que a nossa facção, que é o Comando Vermelho, é acolhedora, é solidária. Nós temos vários projetos que nós criamos, dentro e fora do sistema, quanto aqui dentro da unidade, quanto na rua. O pessoal sabe como que nós é, nós não deixa roubar telefone, nós não deixa roubar moto, nós não deixa roubar nas quebradas, carentes, nas periferias. Nós age pelo certo, correto e justo. A população, nós sabemos que tem vários bairros que é com nós, que é fechado com nós, ajuda nós de todas as formas, mas está tendo o bairro aí para cima, Jardim Pedro Paulo, Jardim Aeroporto, Massa Barro, está tendo população aí nesses bairros de cima, que está apoiando a facção das três línguas. A fala é muito forte e o caso é sério. Não é brincadeira, não se trata de fake news, a informação ela procede, e por isso as polícias de município de Cáceres estão unidas para poder levantar informações e contra-atacar situações como essa. Facção A, facção B, não importa. O crime é praticado e cidadão do bem não pode pagar por isso. Em função disso, o tenente coronel Ribeiro, competente como sempre, que é comandante da Polícia Militar e da Força Tática do município de Cáceres, falou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem, explicando as situações isoladas e o acompanhamento que é feito pelo policiamento dessa cidade. Acompanhe. Primeiramente, deixar claro que essa situação é uma situação que já ocorre há muito tempo em todo o Brasil, numa particularidade aqui na cidade de Cáceres. Nos últimos dias, temos tido esse confronto dessas pessoas que dizem ser faccionadas em situações de facções rivais. E a Polícia Militar, desde então, quando ficou sabendo dessas informações, já começou a fazer a intensificação das abordagens nas pessoas que a gente tem o conhecimento, que fazem parte. Nos últimos dias, tivemos vários êxitos nas nossas operações, retirada de armas da rua. Por diversas vezes, foram retiradas três armas da rua, duas armas da rua, essa semana passada, tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil. E em todas elas, as pessoas foram encaminhadas, foram fichadas, porém, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, que hoje eu chamo toda a sociedade a fazer uma reflexão, de acordo com esse nosso ordenamento jurídico que está em vigor, acabam saindo na mesma hora. Muitos aí, já tivemos o caso desses faccionados, presos por tráfico de drogas, que em questão de três meses, quatro, cinco meses, estão fora nas ruas. E temos casos também que tem deles com grande fragrante em mãos, e que acabam saindo na mesma hora por apenas dizerem que foram torturadas pela Polícia Militar. E fica por isso só, eles acabam saindo. De qualquer forma, a Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito o seu trabalho. O que a gente espera é que o Judiciário possa largar os poderes e possa participar de forma direta dessa ação em defesa dos munícipes de Cáceres. Comando Vermelho, o PCC, não importa. A guerra não é pelo que é mais bonito ou pelo que é mais feio, mas sim pelos bilhões que são movimentados através dos crimes praticados, entre eles, o tráfico de drogas. Ferraz? Olha, Giovanni, eu posso não ser nenhum especialista em segurança pública, como muitos que trabalham na Secretaria de Segurança são e ganham muito bem para isso. Eu falo a nível de Estado. Pessoas que trabalham na Secretaria de Segurança Pública, lotados ali no gabinete da Segurança Pública do Estado, que ganham muito bem. Ah, não, nós somos especialistas em segurança pública. Então, mesmo não sendo um especialista, eu vou dar um conselho agora a vocês, os especialistas em segurança pública. Lá em Cáceres, o efetivo é baixo. A polícia trabalha. O nosso policial já trabalhou muitas vezes. Ele já prendeu o bandido uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. E a justiça, muitas vezes, solta esse bandido pela porta da frente. Uma guerra entre facções criminosas significa um banho de sangue. Se fossem apenas os vagabundos se matando entre eles, que eles se lasquem, eles se matem. Só que no meio dessa guerra, alguns inocentes vão acabar morrendo como já morreram. Então, eu peço agora para vocês, eu vou pedir diretamente para o governador. Governador! Mauro! Manda o BOPE para Cáceres! Manda o BOPE! Manda os caveiras lá para Cáceres agora! Para auxiliar no trabalho! Manda o batalhão de operações especiais da polícia! Manda o BOPE! Manda os homens de preto! Manda os caveiras! Governador! Só vai deixar virar um banho de sangue! Imagens de Cáceres, eu vou para um breve intervalo e volto já, Brasil.